Foi aquele pipoco. O que será que foi isso? Um estrondo na praça da Vila Musa, na cidade de Ourinhos, na tarde dessa terça-feira e logo depois os ais. Ai, 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 ai. Comerciante sofreu graves queimaduras. Ele tava dentro do trelinho ali de fazer morte lenta. Fernando Garcia, a última informação que eu tinha era de que precisava ser transferido pra uma unidade de referência em queimados, que a gente possui aqui no Hospital Estadual em Bauru, né? Seu Luiz Antônio, ele está numa UTI nesse momento, viu, Rodrigo? Informação passada pela Santa Casa pra nossa equipe de produção, que nesse momento ele está numa UTI aguardando justamente outras decisões dos médicos, viu? Aconteceu tudo ontem à tarde ali na Caló, na praça da Vila Musa, mais ou menos umas três e meia da tarde, tava ele e o filho, eles estavam do lado de fora, sentiram um cheiro forte de gás lá dentro, o pai entrou pra resolver, tá vazando aqui, ô meu Deus. Foi quando exatamente aconteceu esta explosão. Ambiente confinado, o gás, ele acaba tendo uma explosão muito violenta, muito forte realmente e o estrondo muito grande. Seu Luiz Antônio teve 50% do corpo queimado, Rodrigo. Uma situação bastante complicada, bombeiro foi lá, conseguiu fazer o resgate do seu Luiz Antônio, ele foi levado para Santa Casa, conseguiram também conter o vazamento. E o trailer, que é o ganha-pão, ficou completamente destruído ele na parte interna. Realmente bastante complicada a situação, sem contar o estado de saúde do seu Luiz Antônio. E é óbvio, né Rodrigo, eu, você e todo mundo torce para que ele se recupere o quanto antes.